Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Cardoso Cake. Antes de tudo, avisa para o pessoal, se inscreva no nosso canal, assina aqui o sininho, ativa aqui o sininho, todas as notificações, todos os vídeos que a gente colocar de primeira mão, vocês vão ficar sabendo. Hoje nós vamos falar sobre untar um bolo, a forma correta de untar uma forma de bolo. Existe a única forma correta, não várias, uma forma correta. Nunca unte a lateral, nunca unte a lateral, somente o fundo, para que seu bolo cresça reto e acompanhe toda a lateral, e não venha crescendo para o meio, criando aquela barriguinha em volta, aquele ângulo em volta. Existem duas formas, ou você faz na manteiga, no modo tradicional, você passa aqui, somente no fundo, não tem problema se borrar a lateral um pouquinho, a gente passa a manteiga aqui, um pouquinho de farinha, e fica assim, vocês podem ver, só o fundo. Eu gosto de untar antes de começar a fazer a receita. No mise en place, eu já ligo o forno e já deixo ela untada. Eu não tiro o excesso de farinha agora, porque durante o processo que eu fizer o bolo, essa farinha vai sumir, então eu deixo esse pouquinho de farinha, na hora que eu jogar o bolo, eu retiro esse excesso de farinha. Desse jeito, somente o fundo, ela vai crescer por igual. Ou então, tem um nível mais profissional, que é esse Carcuff Splash Spray. Ele é um antiaderente. Eu estava olhando aqui a composição, ele é óleo vegetal, gás de propano, e é um ossificante de lexina. Ele contém glúten. Ele faz a mesma função da farinha, com a manteiga. Você passa aqui no fundo, pronto, mais nada, já está feito. Ele é mais prático. Ele não deixa gosto, ele não muda a receita, ele é neutro. Ele é R$30,00, mais ou menos, mas dura muito. Deixa eu ver a quantidade aqui que tem. R$500,00, dura muito. Se você não trabalha a nível profissional, dura muito. Ela fica assim, meio molhadinho, mas a mesma coisa, só o fundo. Isso vai ajudar o seu bolo a crescer retinho, e tudo por igual, acompanhando a lateral toda. Vai ficar todo uniforme. Isso é um passo legal para ensinar para vocês. Outra dica muito boa para vocês também, que eu vou passar. Estou usando esse forno aqui tradicional, para vocês acompanharem com o forno de vocês em casa. A gente liga o forno. Eu gosto de ligar o forno 10 minutos antes. Deixa ele aqui ligado, deixa pré-aquecendo a 170 graus. Para você que não tem forno profissional em casa, forno combinado, como você vai deixar a sua massa molhadinha, mais úmida? Você vai pegar um pirex de vidro, água quente, o ideal é água quente já. E vai colocar dentro do forno. E vai deixar pré-aquecer com essa água, 10 minutos. O que vai acontecer com essa água? Ela vai soltar a gotícula GH2O dentro do forno, como se fosse uma sauna. Você vai na sauna, aparece tudo a molhada cheia de gotículas. Depois de 10 minutos, que o forno já está bem quente, o seu forno vai estar todo úmido. Você vai tirar essa água, você vai botar o seu bolo, vai fechar e vai deixar ele assar. Todas as gotículas de água de H2O que estão na parede do forno, no teto, vão para cima do seu bolo. E isso vai deixar a sua massa mais úmida e mais molhadinha. Tá bom? Essa foi uma dica brevezinha de vocês de hoje. Eu vou pelo menos toda semana botar uns 3 vídeos de dicas breves, rápido, fácil. Para a semana que vem agora eu vou indicar como fazer um bolo reto, quantidade de farinha e de açúcar, se o ovo muda ou não a cor da massa e muito mais. Até o próximo vídeo. Avisa todo mundo. Um abraço. Tchau.